Eu estou aqui com o Galaxy S8, esse que é o smartphone mais poderoso apresentado pela Samsung até hoje. E você deve estar aí se perguntando, será que vale a pena comprar? Aqui vai a minha análise completa. Começando pelos atributos físicos, repara só nessa tela de 5,8 polegadas. Ela parece enorme, mas na realidade ela cabe direitinho na palma da mão. Ela é um pouco mais alta do que o encontrado em outros modelos disponíveis no mercado. O S8 chama atenção por causa dessa belezinha de tela com bordas curvadas, o que antigamente era um atributo do modelo Edge, mas agora é padrão no top de linha da Samsung. A má notícia, pode ser que você leve um tempo para se acostumar com a digitação quando é preciso pressionar as teclas nas extremidades e pode até ser que você leve uma surra no começo. Por outro lado, a tela infinita cria realmente uma sensação de imersão quando você está vendo filmes, séries e outros vídeos. A Samsung diz no material de divulgação que a tela toda cabe na cena, só que isso não é verdade. Na prática, isso quer dizer que o usuário precisa decidir entre um modo que coloca tarjas pretas no lado direito e no lado esquerdo da tela ou então optar por um modo zoom que corta uma porção da cena em cima e embaixo. Outro atributo super importante é a câmera. Pouca coisa mudou em relação ao Galaxy S7 do ano passado. Continuam os mesmos 12 megapixels. As fotos são espetaculares quando há muita iluminação. Cores vivas, boa definição, não há do que reclamar. E o foco automático é bastante rápido. Eu fiquei particularmente impressionado com as fotos em ambientes com pouca iluminação. Nos testes feitos durante um show no Rio de Janeiro, o resultado é que o cantor ficou completamente nítido, mesmo com um canhão de luz apontando para o seu rosto. Nada de efeito Gasparzinho, em especial devido à abertura maior do sensor de imagem para captar mais luz. O desempenho é espetacular. A Samsung colocou um processador octa-core e memória RAM de 4 GB. Os aplicativos abrem com a rapidez esperada de um telefone super premium e não ocorreram travamentos durante o meu teste. Antes desse smartphone, eu estava usando o iPhone 7 Plus da Apple. E aí fica difícil não comparar esses dois. Dá para perceber como o iOS, o sistema da Apple, é mais fluido do que o Android 7. Então, se você tem um iPhone, é possível que você perceba a diferença ao usar esse smartphone aqui. Agora, se você está saindo de outro Android e vai comprar o Galaxy S8, aí sim, você não vai perceber problema nenhum, vai ser um dos melhores desempenhos disponíveis no mercado atualmente. E por fim, eu percebi que o Galaxy S8 esquenta um pouquinho quando você está tendo um uso muito intenso. Não vai explodir, que nem o Galaxy Note 7 do ano passado, mas é algo que eu reparei. A Bixby era a grande promessa dos sul-coreanos, uma espécie de Google Now misturado com Cortana. A real é que eu quase não usei o botão dedicado à Bixby, pois as informações que ela mostra na tela inicial são bastante básicas. Sobra o reconhecimento de imagem. Ao apontar a câmera para um produto, é possível pesquisar por similares na internet. A bateria do smartphone não vai te decepcionar. Aqui comigo, ele ficou longe da tomada desde as 9 da manhã e foi até as 11 da noite. Foram precisamente 13 horas e 49 minutos de uso, isso incluindo séries por streaming e também música online. Agora, claro que o uso muda dependendo de cada pessoa, mas está em um bom parâmetro. Dá para sair de casa e retornar com ele ainda funcionando. A recarga rápida também é uma boa, pois recupera 30% da bateria com pouco mais que 20 minutos na tomada. A segurança tem um papel importante nesse modelo. O leitor de impressões digitais está bastante preciso. Por outro lado, foi uma besteira da Samsung colocar o leitor biométrico ao lado da lente principal. Quem comprar essa belezinha aqui, vai ter que se acostumar a limpá-la antes de bater as fotos para evitar imagens tremidas ou borrões. O resumo da ópera é o seguinte. A linha Galaxy S da Samsung virou uma grife. Nela está o supra-sumo tecnológico dos dispositivos móveis em 2017. O desempenho do Android é fantástico, a tela é incrível, a ergonomia é agradável. E além disso, ele faz fotos ótimas, inclusive no modo selfie. Ele pode entrar e ficar dentro d'água. A bateria dura o dia inteiro de trabalho e ainda tem a saída de áudio de 3,5 milímetros. Porém, e aqui nós temos um grande porém, o preço está nas alturas. O Galaxy S8 tem preço de lançamento de R$ 4 mil. Como todo Android, esse valor deve cair nos próximos meses. Só que por enquanto, ele custa mais do que o iPhone, que me parece ser o sonho de consumo de muitos brasileiros. Agora, uma coisa que eu posso te garantir. Tecnologicamente, ambos valem a pena. O iPhone 7 tem aquele visual datado que lembra o iPhone 6. Enquanto isso, o Galaxy S8 do nosso review de hoje, ele está bem bonito. Ele realmente parece um smartphone vindo do futuro.